O novo superalimento que deve ser apresentado por pesquisadores nos próximos anos, acredite se quiser, é leite de barata. Mas barata não dá leite, como todo mundo sabe. Só que pesquisadores da Índia conseguiram separar uma espécie de proteína que a barata produz para os seus filhotes. Eles estão tratando isso como uma espécie de cristal proteico. É um alimento que ela produz para os filhotes, tal qual os mamíferos produzem leite para os seus filhotes. Esses pesquisadores, que são de uma universidade da Índia, concluíram que uma porção desse cristal produzido por uma espécie específica de barata tem três vezes mais calorias do que o leite de búfala, que é o leite consumido por humanos mais rico em calorias. Até por toda essa quantidade de calorias, eles dizem que não vai ser um alimento, veja só, um alimento, para pessoas que não querem ganhar peso. Seria um suplemento nutricional para aquelas pessoas que realmente não têm de onde tirar as calorias diárias. Esse alimento produzido pelas baratas para os seus filhotes tem gorduras, açúcares e carboidratos e até aminoácidos essenciais, segundo os pesquisadores. No entanto, é bom que se lembre aqui que tudo isso pode ser encontrado de forma muito mais fácil nas plantas, né? Imagina criar barata para tirar um cristal que ela produz para os filhotes e, sabe, envolver mais um tipo de produção animal? Não precisa, realmente, até porque no futuro é possível que descubra-se que isso faz mal ou coisa assim. Realmente, eu acho que esses pesquisadores deveriam estar gastando tempo e dinheiro público lá da Índia procurando combinações perfeitas de plantas que possam agregar num único alimento pequeno e de fácil transporte e manuseio todos os aminoácidos de uma vez ali, ou a maioria deles. Isso seria muito melhor do que ficar pesquisando leite de barata. Até porque esse tipo de alimento, entre aspas, teria uma rejeição popular gigantesca, né? Então, vamos para as plantas e deixa as baratas em paz. Essa pesquisa bizarríssima aí sobre leite de barata vem sendo conduzida já há quatro anos, desde 2006 e até agora, felizmente, não saiu do laboratório. Mas, realmente, desnecessário, né? Outros produtos ditos alimentícios vindos de insetos também estão sendo pesquisados em larga escala, como farinha de grilo, para aumentar o teor proteico de vários alimentos. Isso vem sendo já produzido no Brasil. Existem empresas especialistas nisso já, mas, felizmente, isso não tem adesão da maior parte da população, né? Afinal, se a gente já tem tudo nas plantas, por que vai comer inseto, não é verdade? Curta o vídeo se você gosta desse canal aqui, se você gostou da informação também. Inscreva-se se você é novo por aqui. Eu volto em breve. Um grande abraço. Tchau.